A Livraria Manancial apresenta o mais novo CD e DVD do cantor Paulo Rodrigues Recordações, canções que marcaram época Você vai adorar a Deus com Paulo Rodrigues e convidados Adquira hoje mesmo na Livraria Manancial Avenida Dantas Barreto 1031, São José Recife Adquira hoje mesmo na Livraria Manancial apresenta o mais novo CD e DVD do cantor Paulo Rodrigues